Oi gente, vou fazer mais um vídeo de experimento, eu comprei isso que se chama goiabicas, goiabada, um pênalti da ripetel, vou fazer aqui uma dentadinha, um docinho de goiaba, que lembra assim, parece um docinho de banana, mas é de goiaba. Olha, muito pochoso, e o que eu estou dizendo é que ele pode conter traços de amendoim, goiaba, açúcar, pode conter traços de amendoim, é da www.frutabela.com.br, indústria brasileira. Me diz aí se vocês já comeram essa goiabicas, goiabicas, tem qual a cidade que é esse aqui, tem glúten, então, nossa, eu peguei lá, nem olhava ligado. Bom, 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 bom. Eu estou assistindo aqui esse canal, então eu estou com luta aqui, ou eu vou assistir direito? Se você não me inscrito, é do canal, eu acho, é o Ale Dias, ele pediu para visitar o canal dele, aqui, já me inscrevi, ele faz vídeo de abertura de caixa, tá gente? Visita o canal do Ale Dias, tá? Não esquece, pessoal, e vai lá, se você não se inscreve também no canal Fiorelli, vai lá e visita também, tá? Mega Fiorelli. Hum, olha. Bem bom, bem bom. Não gosto muito de goiabada, não. Hum, mas eu pensei que era aquele tipo de biscoito que vem goiabinha dentro. Vou pirar aqui, vou comprar aqui e depois vou experimentar. Aí eu falei assim, ah, vou comprar esse aqui porque vem só um. Porque o pacote, sabe, eu não sei onde chegar, olha assim, é engoiabada. O Ale Dias tem 44 inscritos. Mas o canal dele tá com bastante visualizações, ele tá quase 65 visualizações nesse vídeo. Deixa eu ver aqui, eu vou postar esse vídeo aqui. Dia 26 de agosto, ele postou. Hum, agora vai abrir isso aqui. Banana, food banana bar. Que é uma banana com chocolate. Da marca Garoto. Vou entrar na página da Garota. Garota é um produto da minha terra, do Espírito Santo, tá? Espírito Santo. Porque eu sou capixada da gema do ovo. Muita honra. Olha, o canal dele tem bastante visualizações. Estou torcendo para ele conseguir chegar os mil inscritos e eu ficar com mil horas, né? Tem que chegar ao mesmo tempo, olha. Olha esse coração, gente. Olha aqui como é que é, toda coberta de chocolate. Hum, hum. Vou pegar. Doce de banana. Hum. Nossa, que delícia. Que delícia. Ah, cheio. Tipo aquele bombom. Parece com aquele bombom de banana. Hum. Nossa. É gostoso, tu? Olha, muito lindo. Tem aqui, ó. O food de banana da marca Garoto. Isso brasileiro, lógico, de Vila Velha. Gostou de colatinha. E esse doce aqui, ó. Da garota de Vila Velha. E esse doce aqui, ó. Aqui, olha, todos os... Hum, beijinho, eu acho. Hum, não, não, não. Um beijinho. Muito bom. Muito beleza. Muito importante para o Canadá. Quem diria, né, gente? A marca Garoto, nos Estados Unidos Olha, você vê que maravilha Vocês conhecem esse aqui também, gente? O fulg de banana da marca Garoto Que é essa barrinha aqui, ó Muito bom Pra quem gosta de banana e chocolate Como eu Olha, olha É um prato cheio Ai, eu gosto de nariz Esse aqui é o canal da Megan Fiorelli Você vê desde quando ela tinha, assim, cento e poucos inscritos Cento e sessenta e cinco, não me engano E agora tá com trinta e cinco mil e quatrocentos São os inscritos Tão uns quarenta mil inscritos Vídeos variados, tá? Mostra lá a cidade de Frutal Mostra o supermercado lá da Rio de Janeiro Mostra que tem as lojas também que ela faz Faz os vídeos, né, nas lojas locais Mostra a comidinha que come Mostra o cachorrinho que é o Vegas Que é um cachorrinho lindo e fofo Que quase sempre está participando Descaminhado, aquela fase da lagoa Surpreendido, viu? Muito bom Eu gostei, lógico, mais desse aqui Chocolate com banana Que eu gosto mais E se você gosta muito de goiabada Te indico esse Mas o meu preferido é esse Se você, qual você prefere Você conhece esse gosto aqui? Conhece goiabicas? E banana fuji? Como eu falei? Comentários agradáveis Se não sempre vem vídeos Comentários agradáveis Serão automaticamente apagados, ok? Boa semana pra todo mundo Espero que esse vídeo aí Vá rapidamente Porque, olha Tem uns vídeos aí Que demoram demais Tem um vídeo que eu fiz fazendo mingau Com esse milho Recente agora Que eu tô comprando De outra fazenda Um milho parecido com o do Brasil Até hoje O vídeo não foi postado Incrível, né? Deu erro Agora eu posto de novo Não sei quanto que vai ser Eu levo Eu vou aguardar Se vai dar erro de novo Eu posto de novo Vamos ver o que vai rolar Então é isso Boa semana pra vocês Beijo, beijo Tchau, tchau